A gente tem um estudo muito forte do adversário, nós temos o observador técnico, que é o Antônio, e ficou essa dúvida com a mudança de treinador, se ele ia mexer ou não no sistema da equipe e da maneira de jogar. Então, essa era a nossa dúvida. Vocês da imprensa acabaram ajudando a gente com isso, que vazou a situação que ele poderia não entrar com o Rafael. E isso você tem sempre dois lados. Com a saída do Rafael, você ganha mais mobilidade com o Robinho, e fica perigosa essa bola no espaço, atrás da última linha. Mas, ao mesmo tempo, você perde um homem que sustenta, que segura a bola, que o Fred faz muito bem e dá tempo do time sair. E ele mudou um pouco o sistema, que eles vinham jogando no 4-2-3-1, ele passou por um 4-3-3, com um 2 e 3 atacantes. Então, essa também foi uma situação que a gente teve ali dois, três minutos para você conseguir identificar. E a gente conseguiu, e a gente conseguiu criar muito dentro dessa situação. E eu falei coisa da preleção. A situação, se eles não vierem com o Rafael Moura, eles perdem muito em estatura. O time é baixo. Então, a gente aproveitar muito as bolas paradas. E, a partir disso, a gente conseguiu um volume muito grande de bolas paradas. Conseguimos o primeiro gol. Não foi de bola parada, mas foi no segundo momento. E a gente, no meu modo de ver, um dos melhores primeiros tempos desde que eu assumi aqui a equipe do Botafogo. Então, a equipe está de parabéns. Os atletas, principalmente, no primeiro tempo impecável, conseguimos o resultado que já seria suficiente. No segundo tempo, mais que normal, um time que precisa do gol, começou a ficar um pouco mais com a bola. E a gente, tentando neutralizar, tentando jogar também, em nenhum momento eu passei para eles, vamos voltar, vamos ficar todo mundo atrás e sair no contra-ataque. Não, nós jogamos o jogo. Mas eles equilibraram, no meu modo de ver, até um pouco melhor no segundo tempo. E aí, quando a gente foi fazendo as mexidas, ele bota o Otero, com muita velocidade aqui em cima do Vitor. E o Guilherme, para acompanhar, no primeiro ano já teve dificuldade. Eu não pensei em duas vezes, em tirar o Roger, jogar o Guilherme para dentro. E trago aqui, faço duas linhas de quatro com o Gilson. Que fez muito bem isso no jogo do Atlético-Guanense, só que perdeu o gol. E hoje ele entra e ainda consegue fazer o terceiro gol. E a gente, praticamente, que liquida a partida. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.